Cessa, 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 cessa É pra você ver, cessa, é vídeo fila, cessa Cessa, 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 cessa chega mais cessa Você vai me matar, você só quer me matar Cessa, 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 cessa chega mais cessa Você vai me matar, você só quer me matar DJ fila Angola, send news I know she can't go down, because I won't go down This girl is crazy Play willy ball In the lane, some saxophone It's our happy day Hello baby, sunajua siku kuni leo Hello baby, sunajua siku yetu leo Hello baby, sunajua na kuwa leo Hello baby, kile keki tu alikata leo Hello baby, baby, kile keki tu alikata leo Well when you're sweet pie, sweet pie